Vamos falar agora sobre dinheiro. Desde segunda-feira, quem está endividado pode renegociar as dívidas no mega feirão Serasa e Desenrola Brasil. Descontos podem chegar até 96%. Esse mutirão vai até o dia 28 de março e aí a gente convidou a administradora financeira, a Rejane Gomes, que está aqui comigo, a gente já estava conversando, para saber quais são esse tipo de dívida, falar também sobre educação financeira que se faz tão importante. Rejane, obrigada por ter vindo. Muito obrigada, bom dia, bom dia a todos. Então, a gente está aí com esse mega feirão. Quais são as dívidas que estão ali para que as pessoas possam procurar? Todas? Normalmente dívidas que já negativou o nome, o nome sujo. Dívidas que você está pagando em dia, não vai aparecer ali para renegociar. Então, são dívidas atrasadas. E nesse caso, o cartão de crédito, conta de telefone? Cartão de crédito, conta de telefone, empréstimos bancários, qualquer coisa que você deixou de pagar por algum motivo e ficou com essa pendência ali no passado. Você pode encontrar a solução nesse tipo de feirão que normalmente, como a gente estava conversando, acontece anualmente, mas vem aumentando muito ainda a inadimplência, não só no Brasil, mas no mundo todo também. E a gente tem, como você falou, cartão de crédito, conta de telefone. Hoje, onde o brasileiro, em qual situação o brasileiro está mais assim, enrolado, coitado? O cartão de crédito, ele é... Continua liderando? A solução e o vilão. A educação financeira, que deveria acontecer, mas infelizmente ainda não acontece de uma forma ampla no nosso país, ela ajudaria muito a evitar que o cartão de crédito fosse um vilão. No Brasil existe o benefício do parcelamento no cartão de crédito, né? Você compra alguma coisa, você parcela em 24 vezes. Você nem está usando mais depois de dois anos e ainda está pagando. E isso é muito sério, porque às vezes a parcelinha é pequena, mas faz um monte de parcelinhas porque acaba que compra mais coisas. E coisas que em países desenvolvidos, como nos Estados Unidos, não existe essa opção de um parcelamento dessa forma. É ou compra à vista ou compra à vista. Não, não compra. É verdade. E ali tem desconto, enfim, uma série de situações. E aí nesse parcelamento, às vezes a gente se esquece que a vida tem seus imprevistos, né? E que a gente vai precisar ali desse dinheiro para poder arrumar alguma coisa na nossa vida. Esse é o grande também problema quando se trata de endividamento, quer dizer, a gente faz uma dívida e vem outra situação, precisa arranjar dinheiro de qualquer forma. Com certeza. Nós que trabalhamos na área financeira, nós sempre começamos a falar com o cliente sobre a reserva de emergência. Porque imprevistos acontecem e tem que ter uma reserva de emergência. A gente trabalha aí com três a seis meses das suas despesas mensais como reserva de emergência. Se acontecer alguma coisa, você tem um fôlego de três a seis meses ali que você consegue se reorganizar. É uma perda do emprego, uma troca de profissão, alguém da família doente, né? Aconteceu alguma coisa na sua casa, um cano que estoura e você tem que fazer uma pequena reforma. Tudo pode acontecer, né? Você está andando na rua, sofre um acidente, tem que ficar parado do trabalho e nem sempre o seu trabalho te remunera se você ficar ausente. Temos muito autônomos, né? No nosso país, enfim. E isso, e a reserva de emergência, ela é muito importante pra evitar que você tenha que ir num feirão como esse que está acontecendo até o final do ano. Isso, passar por dor de cabeça, né? Por conflito. Mônica, até chegar no ponto de você precisar ir nesse feirão, já teve um problema financeiro, psicológico, em casa. Muitos relacionamentos acabam por conta do dinheiro, né? E, então, assim, é uma série de fatores pra chegar nisso. Passou muito tempo já, às vezes, anos, né? Verdade. E vamos evitar isso pra gente viver melhor também, né? Deixa eu trazer aqui algumas amigas que estão participando comigo, alguns amigos. Mônica, por que dívidas que já passaram de seis anos voltam? Aí a pessoa, por exemplo, no caso, né? Estou devendo ali. As nossas contas, as contas, por exemplo, que eu lido ali no banco, podem ser bloqueadas? O que ela deve fazer? Ela queria entender isso. Uma dívida que já foi cobrada há seis anos voltou. É, se ela foi cobrada e paga, aí realmente tem que procurar a instituição pra entender o porquê que não foi dado baixa nessa dívida paga. Se ela foi cobrada e não paga, não existe dívida caduca. Entendi. A conta chega, né? E as empresas privadas prestaram um serviço. De alguma forma, elas tiveram custo com aquilo. Ela vai tentar cobrar sempre, depois de cinco, seis, dez, quinze anos. A lei no Brasil, ela é muito, ela nem sempre é tão clara, às vezes, em relação a essa questão de prazo. Mas seria muito fácil, né? Eu vou comprar alguma coisa aqui, eu não vou pagar daqui cinco anos, ninguém vai caducar, ninguém mais vai me cobrar e tá tudo certo. Não tá certo. Não, não. Porque a empresa teve custo praquilo também, né? Tem uma outra amiga nossa que tá contando aqui, olha, que me parece que é algum departamento dessa loja que liga de cedinho até às onze horas da noite. Mas ela não conseguiu fazer um acordo com esta loja. Ela colocou o nome aqui. O que que eu faço? Eu fui ao Procon, eles me disseram que eu preciso ir até a loja pra negociar. Aí ela liga pra loja, não querem negociar, ela fica nesse jogo de empurra, né? E aí, o que que ela pode fazer? Pode procurar esse mutirão, né? Com uma grande loja de departamento. Sim, só tem que verificar se esse estabelecimento, ele tá incluso no mutirão. E seria uma excelente oportunidade, porque o mutirão, ele é feito pra realmente essas empresas que estão dando esse benefício, digamos assim, da quitação da dívida, pra dar descontos de até 98% na dívida. Então, eu tô com o dinheiro ali guardadinho, eu tenho condições de ir lá pra negociar, aproveita e vai. É melhor do que você tentar negociar direto na loja. Porque lá tem advogados que também estão, os estabelecimentos contrataram advogados especialistas pra ajudar nessa cobrança, pra fazer essa conta de uma forma que a dívida acaba, pra pessoa aí o nome dela volta a ficar limpo, né? Digamos assim, que é muito bom. E também pra loja não ter um total prejuízo financeiro naquele serviço, naquele produto que foi. É o ganha-ganha ali, né? Exatamente. Eu tava procurando aqui, né? Sobre qual o caminho? O que que a pessoa pode fazer pra acessar e saber? São 700 empresas, né? Que estão aí. É pelo gov.br? Sim, pelo gov.br tem a informação. A gente, a gente, sim. Acho que a principal e mais correta a informação é pelo gov mesmo. Gov.br, né? Gov.br. Aí, quem não tem o cadastro, se cadastra lá que é rapidinho. E vai conferir tudo isso, né? E vai conferir pra não bater pé na toa. E no aplicativo do Serasa também, né? Ah, boa. É, tem um aplicativo do Serasa também que você pode baixar aí. Bom, deixa eu ver aqui. Também renegociei minhas dúvidas. Só faltam duas pra terminar. E pelo que eu senti aqui, a pessoa, tô preservando o nome das pessoas, né? Tá se sentindo aliviada. E aí, só pra gente fechar, educação financeira todos os dias, a gente tem que fazer isso? Todos os dias, Mônica. Ela faz parte do dia a dia, ela é o início de tudo, né? A gente tem que criar nossos filhos pensando nisso até pra evitar que eles tenham esse tipo de situação. A base é o começo. Primeiro, eu ganho, depois eu gasto. E eu gasto menos do que eu ganho. Do que eu ganho. Essa é a matemática. Espero receber você aqui outras vezes pra gente falar sobre isso, né? Sobre esse planejamento, essa educação financeira. Obrigada, viu, Rejane? Eu que agradeço. Bom dia. Bom dia. Essa é a Rejane Gomes, administradora financeira e especialista também em investimentos com a gente aqui hoje, tá?